Tem mais armas que você? Tem sempre mais armas que você Só me parece que a gente vai perceber que ela aparecia Ela começa com o Renato 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 Se eu não senti, a luta tem o fim do amor Eu quero poder, se você não existe Por inimigo tem sempre mais almas que você 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 Se atraparem, olhando nos olhos, chatearem você O mesmo ferido, é que eles já não O quero novo, vai aparecer O mesmo ferido, é que eles já não 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 O mesmo ferido, é que eles já não